e bacana, e quando você então você foi quando você descobriu que você tinha sido aprovado você lembra do dia que você recebeu a notícia, como é que foi isso aí? eu pergunto que é uma parte legal eu lembro, eu lembro, é até interessante no dia que eu fui aprovado eu não tinha carro então eu de manhã eu ia pro cursinho apesar que nessa época já tinha acabado o cursinho, já tinha feito muito cursinho já fiz dois, três anos de cursinho, eu tava estudando na biblioteca e aí eu voltava com o carro da minha mãe e pegava ela na escola, que dava um quilômetro de casa ela voltava a pé, mas eu queria buscá-la, né? Ela falou, não, eu não preciso mas eu queria, e aí eu eu liguei pra um amigo meu e ele falou, Rony, saiu o resultado eu vi o resultado e fui buscar minha mãe, eu lembro lá em Marília, perto do bosque, no hospital saiu e eu vi, tinha passado tinha meu nome, nascer, tu dormia pequenininho eu fui lá no E tal, Rony eu falei, caramba, eu passei aí eu fiquei, eu tava indo buscar minha mãe tava assim, meia hora, eu vi no cursinho eu não lembro agora que naquela época era jornal, né? era jornal, não tinha WhatsApp não tinha? não tinha WhatsApp, por exemplo, WhatsApp o cara printava, falou, Rony, você aprovou tá aqui o PDF, o resultado em PDF não, não existia isso tava começando a existir tava começando a existir, mas ainda não existia não existia Facebook, não existia Instagram, não existia nada né? você tava indo buscar sua mãe? eu tava indo buscar minha mãe eu contei na igreja só, né? eu contei na igreja só, voltamos, almoçando não contava nem pra ninguém eu não contava mais gorada não, eu tô sozinha também é, pra me gorar fiquei uns três dias sozinho e eu em casa e fui falando pra um, pra outro mas aí é legal isso que eu ia te perguntar a sensação deve ter sido muito legal, né? tipo, pô não, muito legal cara, passei, deu certo sim agora aí começa uma outra história uma outra parte da história né? e você fez academia de polícia lá em Brasília, né? fiz academia de Brasília Brasília quanto tempo de academia? na minha época eram cinco meses eu comecei a academia em em 30 de julho 30 de julho de 2007 e a formatura foi 15 de dezembro de 2007 em Brasília, né? naquela época não era regime de internato total hoje é então naquela época era o seguinte você tinha que frequentar as aulas lógico, tinha que estar sempre ali presente mas por exemplo, na hora do almoço era dar uma é muito puxado, né? a academia então, assim, tem aula de tiro defesa pessoal tem as matérias práticas estudar pra caramba apostila investigação policial perícia tudo, você vai aprendendo mas na hora do almoço você podia dar uma corrida num posto de gasolina ali perto comer um prato feito ou voltar dar uma respirada, né? porque a academia lá fica numa cidade satélite ali do lado de tem um plano piloto em Brasília e a gente conseguia sair voltar e dar uma respirada e à noite você tinha a opção de ficar ou no alojamento dormir lá ou também ficar fora se você tiver dinheiro pra pagar um hotel alugar uma casa tinham pessoas que inclusive que já vinham de outras carreiras policiais investigador, agente federal o cara era delegado o cara era PM que já conhecia mais ou menos ali como é que funcionava a academia então ele fechava quatro caras aqui que já era polícia ó, vamos alugar um lugar pra nós que é mais tranquilo dá pra gente estudar em casa porque realmente a academia você fica num quarto com mais seis pessoas meu quarto tinha sete nossa com beliche então assim eu não me preparei pra isso mas eu fiquei isso é a cueta tudo você se adapta, né? e no final de semana você pode sair hoje parece que não hoje parece que você entra na segunda de manhã só pode sair no sábado à tarde e no domingo à noite você tem que estar lá então é mais puxado é meio militar uma coisa que puxa muito pra uma hierarquia e disciplina duas dúvidas que eu tenho alguém comentou comigo porque eu trabalho muito com concursos estaduais federais nós ainda não trabalhamos e alguém comentou falou que a academia de polícia da federal ela é uma fase do concurso não se fala a memória então é uma outra etapa exatamente que é o que eu tava falando é exatamente é uma outra etapa só que então a primeira vamos por reconhecimentos a segunda é avaliação física e também psicológica a física é uma puxada física é puxada física você tem que correr nadar saltar e fazer barra caramba as quatro e o pessoal da polícia civil tem que fazer duas barrinhas eu falei nossa não a gente faz dez ainda esticando o braço se você chegar lá e fala oito você não vai e fala oito de novo você tem que ficar fazendo e se você enrolar muita gente reprova ali né muita gente reprova na cara você tá lá fazendo você erra você não fez ah tá Rony pode sair obrigado desse jeito não tem não tem sentimentalismo nenhum você vai embora falando dois anos antes de concurso nossa e aí você tem anos de estudo e aí depois que você passa daí tem a fase da academia legal que é uma etapa do concurso só que lá atualmente pelo que eu tenho conhecimento não é mais pra disputa de vaga você só pode ser eliminado ah tá entendeu então tem na sua época na minha época já era assim você não era eliminado você não precisava disputar a vaga então por exemplo os 50 alunos pra delegado tinham 50 vagas legal se você reprovasse nas provas você caia fora aí vagava uma prova ficava lá entendeu então você ficava ali então você não antigamente você disputava a vaga colocava 50 delegados pra disputar 30 então era isso daí eles descobriram que realmente porque e você já ganha metade do salário dentro da academia então você já tá com o pé lá ao contrário da Polícia Civil de São Paulo parece que na academia você toma posse antes da academia salvo engano é assim lá não tanto que eu me formei dia 15 de dezembro me formei na academia eu tomei posse só dia 30 de dezembro ah é isso que eu ia falar na prática na prática então na Polícia Federal a posse na prática e no papel também obviamente né a posse ocorre após o término da academia de polícia sim após o término da academia daí você pode tomar posse então você não recebe nada durante a academia não você recebe metade do salário recebe metade 50% desde o primeiro mês desde o primeiro mês então você tem já dá pro cara pagar as pontinhas dele ali já dá isso já dá pro cara ir sentindo mais ou menos como é que é e a academia é muito bom porque você já sente como é que é a realidade né do trabalho que por exemplo um cara muito briguento que briga na academia esse cara já expulsa o lar já acabou né ele já vai sentindo o adrenalina do que é o trabalho policial o trabalho policial assim eu acho que a polícia que também é uma questão que as pessoas têm que pensar ela é a última raça do estado ela tem um monopólio da força física total né então ele é um cargo que é diferente de um cargo totalmente jurídico né como um juiz e promotor é realmente mais técnico né tem uma parte operacional mas é muito pequena né então a polícia a parte da convivência com os colegas tem que saber isso daí e a academia eu acredito que que dá muito isso né essa vivência bom e aí continuando no caso da então a gente tava falando que recebe meio salário durante toda a academia sim uma média de seis meses lá você falou sim e tinha ali uma uma competitividade não ali a galera era unida estudava junto porque eu falo na polícia civil não é que talvez eu chamo de uma competitividade e no sentido do seguinte porque na polícia civil era a gente brigava por vaga a melhor colocação tinha prioridade eu fiquei em primeiro lugar da minha academia de polícia e eu fiquei feliz mas eu fiquei foi putz e agora né porque daí a gente ficava em primeiro saia a classificação aí todo mundo pô legal olhava aí depois chamavam a gente num auditório aí era entrega uma folha pra nós olha os locais disponíveis são esses o meu concurso não foi finalizado então eu poderia trabalhar lá em Rosane em registro e aí eu tava em primeiro lugar era o primeiro a escolher eles avisaram ó você vai ter a lista nós vamos te dar duas horas aí duas, três horinhas vai almoçar toma um café volta pra cá que a gente vai começar as escolhas de vaga se alguém não tiver vai ser pulado e vai ficar por último e aí eu cheguei quando eu olhei não tinha São Zeca puta merda além pra caramba não tem São José não tem pra bater mais próximo era Guarulhos então tinha não tinha não tinha uma deslealdade uma agressividade mas tinha esse lance da competição de quem fosse ficar melhor ficaria melhor notável exatamente não, na Polícia Federal tem igualzinho até pior eu acho porque tem igualzinho é nível nacional e o problema é pior porque você fica mais longe então por exemplo você aqui você pode ficar em registro você na Polícia Federal aqui você pode ficar em Tabatiga de defesa com a Colômbia você pode ficar no Chuí lá embaixo de defesa com o Paraguai Uruguai então assim existe geralmente às vezes pra pessoa de repente essa pessoa tá solteira com sangue no olho aquela adrenalina de trabalhar tudo bem legal agora essa pessoa tem dois filhos pequenos como você vai arrumar escola lá em Tabatiga o filho vai ficar sem estudar o tempo que você fica lá geralmente em média você vai ficar de 3 a 5 anos na fronteira então existe uma disputa de vagas geralmente no final você fica lá reunido abre o mapa do Brasil lá com os pontinhos nossa é o mapa do Brasil no Brasil inteiro todos os pontos da Polícia Federal daí pra Rony é agora você vê o que sobrou lá então isso daí realmente acontece